Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, já vai deixando seu like. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo. E o vídeo de hoje vai ser um vlog, vou gravar aí meu almoço pra vocês, meu treino, o que eu for fazendo aí durante o dia, vou gravando pra vocês, tá bom? Hoje eu levantei, era uma sete e meia, que eu acordei, tomei meu café. Hoje a casa tá tudo em ordem, ontem eu dei uma faxina aqui em casa, lavei banheiro, troquei roupa de cama, lavei roupa, estendi, recolhi, dobrei. É aquela coisa, né gente? Não para, né? Não para, não para. Aí agora eu coloquei uma água pra ferver, pra mim poder cozinhar um feijão. Vou gravar aí pra vocês um pouquinho de tudo. Estou com uma carinha de cansada, mas eu já me acostumei, gente, a acordar cedo. A gente fica meio assim, né? Meio cansadinho. Mas enfim, gente, é isso. Vou gravando aí pra vocês, espero que vocês gostem do vídeo. Sei que tem muita gente que gosta de vlog, né? De rotina. Eu fiquei sem postar vídeo pra vocês na terça-feira. Eu tô gravando esse vídeo então na quinta, amanhã que vai o vídeo pra vocês, na sexta. Porque, gente, eu não tive conteúdo também e eu também tava trabalhando. Então, né? Fica meio assim, fora de mão. Tem que gravar alguma coisa e tem que editar e tem que postar, achar, né? Algo pra gravar. Ainda mais eu tava trabalhando, então não tinha como. Mas agora que eu tô com esse dia, né? Tô em casa de boa, ontem também. Vou gravar pra vocês, pra poder ir pra vocês amanhã. Sexta-feira, às duas horas. Tá um solzinho gostoso por aqui, tá batendo aqui na cortina, tá bem gostoso. E é isso, gente. Vamos lá pro vídeo. A água do feijão tá fervendo, como eu falei pra vocês, mas já deve ter fervido. E eu vou gravar pra vocês. Ó, gente, feijãozinho. Deixei de molho de ontem pra hoje, num potinho. Daí dei uma lavadinha nele, que eu coloco limão também. Aí a água aqui, ó, já está fervendo. Então eu vou jogar o feijão já. Agora eu vou tampar. Quando pegar pressão, conta uns 15, 20 minutinhos. Embaçou aqui. Gente, já montei aqui meu prato com a saladinha. Daí eu coloquei a alface roxa, a rúcula, que tá embaixo do rabanete. Rabanete. E tomatinho. Aí, né, tem que escolher dois tipos de vegetais crus, de cores de folhas diferentes. Aí tem que escolher dois legumes crus também. Aí também vem o vegetal refogado, que é a abobrinha, que eu já cozinhei, que eu mostrei pra vocês, que eu fiz ontem. Aí também vem daí o carboidrato, que eu vou colocar arroz. Mas pode ser outros carboidratos, como batata, doce, mandioquinha, mandioca, macarrão. Daí é só um que escolhe. Eu vou comer o arrozinho hoje. Aí vem também proteína, vou comer o ovinho. E vai vir também o grão, que é o feijão. Aí vai encher o prato, né? Mas é tudo de, tipo, pouquinho. O que tem mais é salada. Ah, e aqui o do Bruno eu coloquei numa travessinha, porque ele gosta de misturar bem, sabe? O salzinho, o limãozinho, o azeite, pra pegar bem o gosto. Porque aqui no meio eu só jogo por cima. Que minha nutricionista falou, ou você faz o molhinho e joga por cima, ou você joga mesmo direto no prato. Eu gosto de fazer isso. Aí o feijão já tá pegando pressão, daqui a pouco tiro pra eu poder temperar. Porque daí eu tenho que almoçar meio dia. Gente, já cozinhou o feijão, ficou uns 20 minutinhos. Aqui eu já coloquei a abobrinha pra esquentar. Nossa, a abobrinha solta muita água. Aqui o arroz também tá esquentando. Aqui, ó, tô fritando um alhinho no azeite. Pena que eu não posso mais colocar o meu sazãozinho de feijão. Lembra que eu colocava, mostrava pra vocês? Não posso mais, gente. Sazão nunca mais. Só um alhinho no azeite, um feijãozinho, um pouquinho de sal. Ó, gente, já coloquei o feijão aqui na panela. Tava bem fritinho o alho. Vou deixar agora dar uma engrossadinha. Só não mostrei colocando, gente, porque eu tô sem tripé. Não tem onde eu apoiar aqui. Aí hoje eu vou comprar uma colinha pra mim poder colar, pra poder gravar. Porque não tem como. Que nem ontem ia gravar vídeo de faxina. Não deu porque não tem o tripé pra ficar apoiando. E é muito ruim ficar sem. Gente, eu vou fritar o ovinho. Daí o que eu faço? Coloco um pouquinho de azeite. E passo papel toalha pra tirar o excesso. Ó, já coloquei o ovinho aqui e comprei pra vocês assim o tripé. Daí eu vou colocar um pouquinho de sal. Agora eu vou deixar ele fritando. Gente, vou almoçar agora. Ó, feijãozinho, arroz, saladinha, tomate, rabanete, abobrinha. Aqui fritei dois ovinhos. Aqui a laranjinha. O Bruno também tá comendo ali. Agora vamos almoçar. Aí quando eu estiver indo pra academia eu gravo pra vocês. Que é mais à tarde. Já arrumei aqui a cozinha. Lavei louça. Só não mostrei. Limpei meu fogão. Limpei ali um cantinho. E só passei uma vassourinha na cozinha. Porque tá tudo limpinho, né? Que ontem eu limpei aqui em casa. Enfim. Aí a mesa tá limpinha. Pra lá tá tudo em ordem. Agora vou esperar. Vou virar a câmera aqui. Agora eu vou esperar, gente. Dá umas duas horas pra eu poder comer o meu pré-treino. Pra gente poder treinar 12h30. E minha sobrancelinha tá só pela misericórdia de peluda, gente. Por conta do minoxidil. Cresce demais, demais. Aí eu vou tentar fazer ela hoje. Só que depois da academia. É isso, gente. Tô bem em ordem por aqui. Não tem o que fazer. É só descansar agora. Até dar o horário de comer o pré-treino e treinar. Gente, eu vou fazer meu pré-treino aqui. Já são duas horas. Então é uma fruta com aveia. E eu vou comer banana. Geralmente eu gosto de comer com banana. Mas pode ser mamão. Também. Ó, alguma outra fruta. Eu vou amassar aqui. Gosto dela bem amassadinha. Já me troquei também pra treinar. E aí eu vou colocar aqui, ó. Umas duas colherzinhas de aveia. E pronto. Ó, gente. Eu vou comer aqui agora. Pra gente poder treinar. Essa banana que eu compro, eu compro da banana maçã. A nanica, ela tem um pouco mais de calorias, né? Daí vem a maçã em segundo. E a prata em terceira. Que tem bem menos. Como a prata é um pouquinho mais cara, né? Na verdade, as bananas tá caro, né? Aqui na minha cidade tá bem carinho. Difícil entrar na oferta. Aqui na minha cidade tá bem carinho. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, vim finalizar o vídeo aqui pra vocês. Tomei meu banho, já jantei. E se eu fosse gravar mais, ia ficar muito longo o vídeo. Tô aqui na sala agora. A televisão tá ligada. Tô assistindo um pouquinho. Daqui a pouco vou dormir, que eu tô dormindo mais cedo. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês. Deixem se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo. E compartilha o vídeo, gente. Um beijão pra vocês. Fiquem todos com vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Aqui tem mais duas opções caso vocês queiram assistir. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo.